Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma maquiagem bem rápida, começando já com o creminho que eu tô usando como primer. Ele é bem geladinho e ele ajuda a camuflar os poros, então eu tô gostando muito dele. Aí eu aplico assim, vocês vão ver, ai tá ficando meio oleosa a pele, sabe? Meio oleosa a pele. Mas não fica não, fica a textura bem boa, porque eu espero um tempinho antes de aplicar a base pra pele absorver, né? Com essa cara linda. Agora sim, vamos começar. Vou usar a Naked Skin da Urban Decay. Muita gente tá me perguntando se eu gosto dessa base e tal. Vou usar com um pincelzinho de farmácia e vou agitar muito, porque ela é uma base bem líquida. E aí eu coloco no dorso da mão e começo a fazer pontinhos no rosto, como vocês já estão acostumadas a ver, né? A ouvir e a saber. Eu gosto de aplicar vários pontinhos no rosto e depois começar a espalhar pra ficar bem uniforme. Eu acelerei um pouco pra não demorar muito. Então assim, o que eu acho? A cobertura dela não é total, não mesmo, mas ela cobre muito bem. Mas eu diria que é uma cobertura média, assim. Mas ela, você ainda vê as imperfeições, mas ela cobre bem. Se eu colocasse mais camadas aí, ela dá pra construir camadas, ficaria a cobertura melhor. Mas como eu quero algo mais, assim, né? Menos, deixei assim. Segundo passo, o corretivo, esse é o Fake Up da Benefit. Ele é ótimo pra quem tem essa área dos olhos, assim, né? Das olheiras bem ressecado. Muitas meninas têm a pele oleosa e falam, nossa Camila, eu não sei como você gosta desse corretivo. Gente, mas eu gosto porque essa área da minha pele, essa área da minha olheira aí, ó, é muito ressecada. Então eu aplico, aproveito pra iluminar e hidrata, sabe? Ele ilumina e hidrata. Ele não tem a melhor das coberturas do mundo inteiro, mas eu gosto porque ele hidrata e eu preciso de hidratação nessa área. Então eu vou espalhando com o mesmo pincel que eu apliquei à base. Sem mistério nenhum, espalhando o corretivo. Aí eu aplico um pouco também na pálpebra móvel, assim, só pra neutralizar um pouco. Segundo passo, terceiro passo é o iluminador. Eu não passei pó, mas pra vocês verem, minha pele absorve bem a base, então não fica oleosa. Mas eu quero aplicar iluminador pra ficar aquele, né, dar aquele glow bonito na pele, já que minha pele tá muito ressecada. Então eu aplico iluminador nesses pontos, assim, mais altos do rosto. E depois do iluminador líquido, eu aplico o iluminador em pó por cima. Esse iluminador é lindo, então ele dá uma intensificada, assim, na cor do iluminador. Eu aplico só com a pontinha, assim, do dual fiber, pra ficar um efeito mais, assim, mais sutil, sabe? Eu gosto, assim. E aplico dos dois lados, é claro, no nariz, no queixo, a pessoa se empolga, né? E vai aplicando em todos os lugares. Agora, eu vou aplicar um balmezinho, esse é o Honey Trap da Lush. E ele é bem bom, porque ele é bem grossinho, parece uma manteiguinha. Então como eu vou usar um batom mate, eu aplico ele. Próximo passo é essa paletinha aí de... Pode ser usada na... Gente, a pessoa gaguejou, mas você já vira que é uma paleta pra correção de sobrancelha, né? Então eu vou aplicar pra deixar bem suave. Eu não quero nada marcado, nada muito grosseiro. Eu gosto dessa paleta porque a cor é bem discreta e combina com o meu tom de pele. Então eu gosto muito. Próximo passo é o Paint Pot da MAC, esse aí na cor Soft Ochre, que é um beijinho bem natural. Eu gosto porque ele dá uma neutralizada na pálpebra e ajuda, assim, na fixação também da sombra. Eu não vou usar nem muita sombra, só um marronzinho básico, vocês já não aguentam mais. Mas eu queria mostrar essa maquiagem pra mostrar os produtos que eu tô usando, assim. Produtos bons, que eu realmente gosto e que fazem efeito, assim, sabe? No dia, em qualquer momento. Agora com essa paleta aí de sombras lindas e maravilhosas, vou pegar essa mais clara e aplicar no canto interno dos olhos. Eu exagero bem porque depois eu vou tirando com o dedo, com o cotonete. No final da maquiagem nem tem quase brilho, mas aí eu gosto de aplicar bem exagerado porque... Gente, essa caneta delineadora é a minha preferida, sério. Ela pode fazer traço grosso, traço fino, ela é bem preta e dura muito. E eu acho muito fácil delinear com ela, só que quando a pessoa tá sem espelho não é tão fácil assim. Aí, né? A gente fica meio, né? Daquele jeito. Mas aí eu tô fazendo um traço bem fininho e no final eu dou aquela puxadinha, assim, que eu gosto. Eu gosto de deixar o olho mais, sabe? Mais delineado, mais definido. Eu acho que fica mais bonito. Depois do delineador vem o velho e bom Curvex acompanhado do meu amigo, querido Rimmel. Que eu não vivo sem, né? Vocês já sabem. Esse aí, ó, eu não quero... É novo. Eu comprei, assim, há pouco tempo. Eu não quero me precipitar, mas eu tô gostando muito dele. Ele é novo, gente. Rimmel novo a gente sabe que não faz muito efeito, mas esse aí eu gostei muito. Eu vou ficar calada porque, né? Vou testar mais pra depois contar no blog. Mas, olha, ele deixa os cílios bem separados. O que eu mais gostei foi isso, porque eu gosto de cílios definidos, separados. Não gosto daquela coisa toda amotoada. Não. Então eu tô passando em cima e embaixo. Eu ainda passo outra camadinha, assim, só pra dar, né, o tchan mesmo. Então, gente, Rimmel, ó, tem que ter tempo. Agora, com o bronzer Bahama Mama, The Balm. Eu gosto muito do tom desse bronzer. Eu aplico no contorno, assim, do rosto, logo abaixo do iluminador. Eu acho que fica um tom bem bonito, assim. Eu não carrego muito na mão, tá? Eu vou tirando o excesso. Do mesmo jeito que vocês vão ver com o blush. Eu dou uma maneirada no pincel. Não vou cavando tudo, não, minha gente. Assim não dá, não. Mas aí eu vou aplicando, espalhando, esfumando, como vocês já estão cansadas de saber. Eu gosto muito dessa cor. Eu vou subindo na testa e tal. O blush que eu vou usar é um rosinha muito, muito, muito lindo. E aí eu vou usar com o mesmo pincel que eu apliquei o iluminador em pó, se vocês estão percebendo. Pra ficar, assim, mais brilho ainda, porque eu acho que minha pele tá muito, sei lá. Então eu vou tirando o excesso do blush. Vou concentrando nas maçãs, espalhando, misturando com o bronzer e com o iluminador em pó também. Pra ficar aquele negócio bronzer, blush, iluminador. E fica bem bonito o efeito. E agora eu vou aplicar um batom muito bonito. É um rosa opaco. Ele é lindo. E vocês podem ver aí, ó, o swatch que eu fiz. Eu vou aplicar. E eu gosto sempre de aplicar batom. Tipo, espalhar normal. E depois eu sempre pego um lencinho pra tirar o excesso. Pra não ficar sujo o dente e tal. Eu acho que fica o acabamento mais bonito também do batom. E é isso, meu povo. Essa maquiagem bem rápida. Com os produtos que eu gosto, realmente. Agora, se você quiser ver como a pessoa ajeitou esse cabelo, essa juba. Clica aqui no Rotina no Chuveiro. Que é a continuação. Tipo, esse vídeo agora que você tá vendo. É a continuação desse aí, do banho. Gravei no mesmo dia. Então, se você quiser assistir, clica aí pra ver. Eu sequei o cabelo. Lavei o cabelo. Fiz tudo. E é isso. Se você gostou desse aqui. Clica no gostei. Eu vou ficar muito, muito feliz. Um beijo. E a gente se vê no próximo. Tchau.